A menos de uma hora de Lisboa, viemos encontrar o Evoa, espaço de visitação e observação de aves que fica em Vila Franca de Xira e está integrado no território da Companhia das Lazírias, permitindo aliar a observação de aves ou outras atividades de lazer nas proximidades. Nestes 70 hectares há motivos que chegam para passar aqui um dia inteiro junto da natureza, tirando o partido dos observatórios situados nas margens das Três Lagoas. Há também um centro de interpretação com uma exposição permanente para ficarmos a conhecer as espécies de aves, a maioria das quais migratórias, que aqui podem ser avistadas. No site oficial tem toda a informação para planear a sua visita ao detalhe, já que existem atividades para todos os públicos, desde famílias, escolas, empresas e profissionais. Ao fazer uma visita, contribui também para conservar a biodiversidade da Reserva Natural do Estuário do Tejo. Música Música Legenda Adriana Zanotto